E aí É só lixo por todo lado pessoal Vocês não veem mas eu vejo Um lixo, um chão Muito lixo As pessoas são borcas e muitas E aí E aí E aí E aí Não, só um perna E aí Estou moído. Não, 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 não. Você parece que se sinta mal a fugir Você está Eu vou te ver com o velho Vamos lá. Nessa casa eu amo a mulher Pessoal cansado Nessa casa eu amo a mulher Nessa casa eu amo a mulher Que senhora Muito barulho, muito trânsito Muito ruído Quase 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 Vai passar cedo Se chegava lá às 21h20 O horário mudou Interessante O horário mudou Ganhou Ganhou-me Ele ganhou-me O motorista ganhou-me Não é justo Não é justo Uma fonte Tem que ser uma fonte isto Ou então Uma ocasião normal em cima do poço O horário mudou-me Não é justo O horário mudou-me Não é justo O horário mudou-me 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 Não é justo Tome Olha o horário mudou-me Pode ser O que é isso? O nosso amigo motorista, os trunos patos urbanos de tomar, ganham uma batalha, ganham a batalha. O que é isso? 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 É... O que é isso? É ter que ser com uma chave com os cês para fechar aquela tampa